Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, com saúde e que vocês estejam se cuidando. Em breve tudo isso vai passar e a gente vai poder se rever e estou com saudade de vocês. Vou corrigir a lista de exercício para que vocês possam ter outra forma de pensar, para vocês poderem comparar, porque eu tenho certeza que todos vocês já fizeram, como vocês são super inteligentes, está todo mundo corretinho. Se atentem aí, tá? Exercício número 1, pessoal, vamos lá. Quais as três teorias que buscam explicar o surgimento da Lua? Primeiro, a Lua, uma das suas teorias afirma que ela teria surgido a partir de uma nebulosa chamada a protoplanetária solar. Uma segunda teoria, que a Lua se formou de um pedaço da Terra, em que esse pedaço se soltou no movimento de rotação. Lembrando que rotação é quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Então nesse movimento, um pedaço da Terra se soltou. E uma terceira hipótese, que a Lua era um planeta que foi atraído pela gravidade terrestre. Número 2, porque não vemos o outro lado da Lua. Só para lembrar, galera. A Lua tem massas diferentes. Então tem a parte que é mais pesada e tem a parte que é mais leve. Essa parte mais pesada se sente mais atraída pela gravidade terrestre. Dessa maneira, nós só conseguimos observar um lado da Lua. Recentemente, a China conseguiu enviar um satélite em direção, com sucesso, à face oculta da Lua. Então nós temos ainda poucas informações de como é de fato, quais as características do outro lado da Lua. Tudo bem? Exercício número 3. Diferencie o eclipse lunar do eclipse solar. O eclipse lunar sempre vai ocorrer quando a Lua estiver em Lua cheia. Em outras fases da Lua, não tem chance de ocorrer o eclipse lunar. Então, a todas as vezes que tem a Lua cheia, que vai ter eclipse? Não. Mas todas as vezes que tiver um eclipse lunar, a Lua vai ser sempre cheia. E é nessa fase, galera, que a Terra, ela fica, ela se posiciona entre o Sol e a Lua. Tudo bem? O eclipse solar, ele ocorre durante a Lua nova, mesmo caso do eclipse lunar. Não é toda vez que nós temos Lua nova que vai acontecer o eclipse. Porém, todas as vezes que ocorrer o eclipse solar, vai ser durante a Lua nova. E é nessa fase, pessoas, que a Lua, ela se posiciona entre o Sol e a Terra. Tudo bem? Número 4. Quais são as 4 fases da Lua? Molezinha, molezinha. Mais fácil que isso, só se precaver do coronavírus, tá? Então, vamos lá, galera. Lua nova, cheia, crescente e linguante. Essas são as 4 fases que nós podemos encontrar da Lua. 5. Qual a influência da Lua no nosso planeta? Pessoas, a Lua e o Sol são corpos celestes que possuem grande massa e que têm uma atração com a Terra. Existe uma força de atração. Existe um campo gravitacional de atração entre o Sol e a Terra e entre a Terra e a Lua. Assim, nos momentos que ocorre uma diferença na distância entre esses corpos, a força de atração também vai mudar. E é justamente essa força de atração entre esses corpos celestes que vai definir os movimentos das marés. Então, a maré cheia e a maré baixa, ela também é definida pela Lua. Tá bom? Número 6. Explique o movimento de rotação e indique os efeitos do nosso planeta. Lembrando, rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Esse movimento dura 24 horas, formando então os dias e as noites. O movimento de rotação é diferente do movimento de translação. Eles acontecem ao mesmo tempo. Porém, o movimento de translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Esse movimento em torno do Sol dura 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas, elas são responsáveis pela formação do ano bissexto. Tá bom? Mas, lembrando que o movimento de translação é ele que é responsável por formar as estações do ano e também o ano. Número 8, o que é o ano bissexto? Como eu já falei, a cada 4 anos, ele é formado. As 24 horas do ano bissexto, o ano bissexto tem um dia a mais, que é o dia 29 de fevereiro. E as 24 horas desse dia, elas são realizadas através da soma das 6 horas que sobram dos 375 dias da translação. Então, a cada 4 anos, porque 6 vezes 4 dá 24, que é o equivalente a um dia. Então, a cada 4 dias, a cada 4 anos, é adicionado um dia a mais no mês de fevereiro. Tudo bem? Que é o dia 29 de fevereiro. Bom, lembrando que no ano de 2020, sendo que nós estamos, nós tivemos o dia 29 de fevereiro. O próximo agora só em 2024. Tá bom? Vamos lá, galera. Explique as características do verão. Pessoal, características do verão. O verão é a estação do ano em que, normalmente, as temperaturas estão mais elevadas. Os dias são maiores do que a noite e também tem uma maior ocorrência de chuva. Por quê? Como está muito mais calor, a água vai evaporar mais. Evaporando mais água, forma mais nuvens. E, normalmente, nós temos aquela pancada de chuva ao final do dia. Com isso, nós temos uma maior ocorrência de chuva. Diferente do inverno, no inverno é a estação mais fria do ano. Aí, galera, nós temos que comparar. As noites são mais longas do que os dias. As temperaturas são mais amenas. Ou seja, mais frio, tem pouca ocorrência de chuva. E nós temos que observar, lembrar, que os seres vivos, eles se modificam. As suas características modificam o seu comportamento nessa estação. Por exemplo, os animais, alguns animais podem hibernar. As aves, normalmente, migram no inverno. Elas saem de um local que está em inverno e vêm e vão para o outro que está em verão. Assim, elas conseguem se reproduzir melhor, conseguem capturar alimentos melhores e fugir do frio. Em alguns lugares do mundo, é um frio extremo. Tudo bem? Explique as características do outono, na questão número 11. O outono é uma estação de transição entre o verão e o inverno. Então, logo após o término do verão e o início do outono, as características do outono estão mais próximas do verão. Então, essas características vão modificando ao longo do tempo. Por exemplo, as temperaturas vão ficando mais amenas, os ventos vão ficando mais intensos, as noites se tornam mais longas do que os dias, a umidade do ar diminui. Tudo isso aproximando das características que é do inverno. Tudo bem? Outra estação do ano é a primavera. Primavera também é uma estação de transição, só que, no caso do inverno, para o verão. Primavera significa primeiro verão, tá? Então, ao passar do tempo, as temperaturas vão ficando mais elevadas, tá? E isso já vem lá no final. Só lembrar que em dezembro está aquele calor absurdo, tá? Mas, no início e no meio, as temperaturas são mais agradáveis, tá? E essas temperaturas agradáveis, elas possibilitam uma melhor reprodução dos seres vivos. Só vou dar um exemplo. As flores nascem nesse período. E as flores são estruturas reprodutivas da planta, tá? E vários animais também se reproduzem nesse período. Tudo bem? Questão número 13. Diferencie e solstício de equinócio. Vamos lá. O solstício ocorre duas vezes ao ano. O solstício de verão e o solstício de inverno. O solstício de verão é caracterizado pelo dia ser maior do que a noite, tá? Diferente do solstício de inverno, que a noite é maior do que o dia. O equinócio equi vem de equidade, igualdade. Ou seja, as noites têm as mesmas durações que o dia. Dessa maneira, a faixa de iluminação que a Terra recebe, ela é igual. O mesmo período de tempo com a faixa da Terra que não recebe iluminação. Tudo bem? Galera, qualquer dúvida que vocês tenham tido, por favor, entrem com o patro para que a gente possa esclarecer as suas dúvidas. Um abraço e se cuide. Tchau, tchau.